Gente, eu estou adorando conhecer o Cicred e esse papo direto com o Fred, que é gerente geral dessa, que é a primeira agência aqui de Alphaville e toda a região. E sabe o que é mais legal de tudo isso? Eu estou resgatando aqueles valores que muito provavelmente você está sentindo falta no relacionamento com o seu banco, que é, olho no olho. Um relacionamento. Esse é o conceito do Cicred. Esse é o conceito, é isso que a gente vem pregar, essa é a nossa filosofia. Nós somos feitos de pessoas para pessoas. O mais intrigante de tudo isso é o carinho que eles têm com os seus clientes, que eles chamam de associados. Você tem ideia? São fortes, estão chegando aqui na região. O que nos motiva é que eles têm tudo, tudo que os grandes bancos têm, porém com um diferencial. O associado participa do resultado. Olha o que é bacana disso. Te atende pessoa física, se você é jurídica, com gerência de relacionamento, caixa eletrônico, uma estrutura dessa agência linda, moderna. Tenho certeza que você vai gostar. Vem tomar um café com o Fred e a sua equipe, Alameda Araguaia 2096. Ele está esperando você no horário comercial. Você vai amar o Cicred Alphaville, hein? Corre.